E aí, tudo bem? Meu nome é Sori Alportes, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Esse é o maior canal do mundo de day trade, então já vai se inscrevendo aí caso você não seja inscrito para o meu canal. Nesse vídeo eu quero te mostrar a forma que eu considero a mais fácil para você encontrar uma oportunidade de compra ou venda quando você estiver fazendo day trade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então olha só, quando a gente está olhando para o mercado a gente sabe que basicamente a gente tem duas informações primordiais, né? Que é a informação do que aconteceu no dia de ontem e a informação do que está acontecendo no dia de hoje. Só que tem uma coisa que acontece em toda a abertura do mercado aqui no Brasil que é o famoso gap. O que seria o gap? O gap é um espaço vazio que fica entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia de hoje. Então, exemplo, quando a gente está olhando para o mercado no dia de ontem e ele fez toda aquela movimentação dele e tal e aí ele parou e fechou aqui. Você já sabe que o mercado ele abre às 9 horas e ele fecha às 18 horas, né? Então o mercado fechou aqui nesse ponto. No dia seguinte pode ser que o mercado abra lá em cima e comece a fazer movimentação dele. Ou seja, ficou um espaço que teve entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Isso daqui é o chamado gap. Só que tem muitas coisas que acontecem quando esse gap aparece no gráfico. A principal delas é a seguinte. Quando a gente tem um gap, na maioria das vezes esse gap é fechado, ele é preenchido. Se o mercado abre lá em cima em um gap de alta ou se o mercado abre aqui embaixo em um gap de baixa. O que principalmente acontece é o que a gente chama de fechamento de gap. Ou seja, muitas vezes se o mercado abre lá em cima, ele tende a cair para preencher esse espaço vazio que tem entre o fechamento anterior e a abertura de hoje. Para ele preencher o gap. Do mesmo jeito, quando o mercado abre lá embaixo, ele tende a subir para preencher esse espaço vazio que tivemos entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia de hoje. O fechamento do gap, ele tende a acontecer entre as 9 horas, que é o horário de abertura do mercado, e as 12 horas, que é o horário do meio-dia. Então, se o mercado abre aqui para baixo, ele tende a subir. Se o mercado abre lá em cima, ele tende a cair para fechar esse gap. Essa é uma das técnicas mais simples de análise, que é a análise do fechamento de gap. Existe uma técnica para você utilizar isso de uma forma mais precisa, que é a chamada fórmula 3x3. O que seria a fórmula 3x3? A fórmula 3x3 nada mais é do que uma técnica que diz para onde o mercado vai logo na abertura, logo às 9 horas da manhã. Que é uma das principais dúvidas das pessoas, né? O mercado abre e a gente fica naquela questão. Para onde vai? Será que vai subir? Será que vai descer? E através da fórmula 3x3 você consegue descobrir isso. Por sinal, se você é aluno da fórmula 3x3, o quão poderoso é essa estratégia para você e o quanto que você já ganhou utilizando essa técnica. Comenta aqui para mim nos comentários aqui em abaixo. O que a fórmula 3x3 diz para a gente? Ela diz o seguinte, existem três aberturas do mercado e existem três movimentos pós-abertura. Quais seriam essas três aberturas ao mercado? O mercado pode abrir de alguma dessas três formas aqui. A primeira delas é em gap, gap de alta, quando o mercado abre lá em cima. A segunda delas é o gap de baixa, quando o mercado abre lá embaixo. E a terceira forma é sem gap, certo? É claro! E existem três movimentos que podem acontecer após o mercado também demonstrar essa abertura dele. Três movimentações que a gente tem. A primeira delas é fechar o gap. A segunda delas é parar na metade do gap. E a quarta delas é simplesmente não fechar o gap. Só que o que acontece? Quando o mercado abre, no primeiro instante, no primeiro segundo da abertura do mercado, a gente já sabe qual dessas três aberturas que vai ter. Se vai ser em gap de alta, de baixa ou sem gap. Digamos que ele abre num gap de alta. Então a gente já vai selecionar o gap de alta e vai descartar as outras duas aberturas. Então já abrimos um gap de alta. Beleza! Agora, das nove até a meio-dia, existem três coisas que podem acontecer. Ou vai fechar o gap, ou seja, se abrir um gap de alta, vai cair para preencher esse espaço vazio. Ou ele vai parar na metade do gap, que é o seguinte. O mercado abriu num gap de alta. Ele cai para a metade do gap e nessa metade do gap, na metade para fechar o gap, ele demonstra sinais de compra, sinais de força. E ele volta a subir. Ou simplesmente ele não vai fechar o gap. Deixa eu te mostrar aqui como que ficaria esse exemplo. Digamos que o mercado fez lá a nossa abertura. Quer dizer, nosso nível de ontem e o nosso nível de hoje, certo? É, tá bom. Aí o mercado fez a movimentação dele e ele parou aqui. Aí no dia de hoje, o mercado abriu num gap de alta. Então a gente já sabe que a abertura foi em gap de alta, né? Dos três tipos de abertura, de alta, de baixa ou sem gap, ele já abriu no gap de alta e a gente já elimina as outras duas aberturas. Quais são os três tipos de movimentos que podem acontecer aqui? Ou o mercado pode cair totalmente e fechar esse gap, preencher esse gap. Essa é a primeira forma. Ou o mercado, ele pode parar na metade do gap, exatamente aqui, e voltar a subir. Ou o mercado pode simplesmente cagar para o gap e continuar subindo direto. Essas são as três formas. Então a primeira, a segunda e a terceira. Como que a gente identifica qual delas vai realmente acontecer? Bom, a gente sabe por probabilidade que tem 66% de chance de o mercado começar a cair, mesmo que ele pare na metade, né? Então através da própria leitura gráfica ou também a leitura de candles, né? De candles, que são as velas que aparecem no gráfico, a gente vai ter uma noção do que vai estar acontecendo. O que a gente vai estar procurando através dessas leituras? A gente vai estar procurando força. Então se o mercado abre num gap de alta, a gente sabe que na maioria das vezes ele vai cair, ou pelo menos probabilisticamente, né? Na parte mais provável que aqui tenha 33% de chance dele cair, 33% de chance dele parar na metade, e 33% de chance dele voltar a subir, dele continuar subindo direto. Então a gente tem 66% de chance de algum movimento de baixo que ele vai fazer. E através da força de queda, qual seria a força de queda? Bom, candles de força vermelhos aparecendo no mercado logo na abertura, a gente tem chance de pelo menos parar na metade desse gap. Então essa é uma técnica extremamente simples e prática, pra gente poder operar logo na abertura do mercado. Quer aprender mais sobre como utilizar isso na prática? Tenho um convite pra você. Lá dentro da Toro Class, que é a primeira e melhor plataforma de educação financeira que existe no mundo, tem uma série de aulas e séries de conteúdos educacionais, e muitos deles na prática, te mostrando como a gente ganha dinheiro com o mercado financeiro. E a Toro Class, ela tá pra uma assinatura mensal extremamente barata. É como se fosse uma Netflix. A diferença é que lá você aprende a ganhar dinheiro. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link pra Toro Class, pra você dar uma olhada no site e poder fazer a tua inscrição. Mas de modo geral, fica ligado, porque das 9 até as 12 horas, vão ser os melhores horários pra gente ganhar dinheiro. E dentre esses dois horários, você tem que acessar alguma estratégia eficiente, pra realmente lucrar. A Fórmula 3.3 te dá uma indicação e facilidade maior pra descobrir o movimento logo na abertura. E a partir disso, você aplica um método pra saber efetivamente onde entrar no mercado. Quero que essa aula tenha te ajudado. Dê curtido e seu joinha. Se você quer aprender mais, entra pro Toro Class. E acima de tudo, se inscreve aqui no meu canal no YouTube. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!